Eu me chamo Esther, tenho 47 anos e sou casada com Otávio há 30 anos. Quando casamos, eu nem tinha 18 anos ainda. Construímos uma família linda, três filhos, todos criados, casados com suas famílias, já temos netos e netas. E eu sempre me considerei uma mulher de sorte, porque o meu marido, ele sempre foi pra mim único. Um homem que eu nunca tive do que reclamar, pelo contrário. Muitas vezes eu dizia, meu Deus, será que eu merecia isso tudo? Eu muitas vezes, muito chata, no início do relacionamento pegava no pé do meu marido, era ciumenta. Eu fui uma pessoa muito difícil e ele me ajudou a evoluir, a melhorar, a crescer como pessoa, como mãe, como mulher. Eu sempre trabalhei, ele também. Sempre fui muito independente e o meu marido sempre me apoiou em tudo. Esse homem é aquele marido que tudo que eu sempre desejava, ele estava ali. Pra me proporcionar, pra realizar esse sonho. Sempre foi tudo como eu desejava, porque em meio a uma escolha, ele sempre cedia. Eu muitas vezes brigava com ele por ele ser tão calmo, tão zen. Eu buscava defeitos no Otávio e eu não encontrava. Pra não mentir, se é que pode dizer que é defeito, era um ronco, uma toalha em vez em quando molhada em cima da cama. Essas bobagens que nem valia a pena eu estar brigando, falando diante de tantas qualidades. Como pai, os filhos colocam esse pai no céu. Um pai único. Um pai presente, participativo, inteligente. Em todas as formaturas dos nossos filhos, ele foi homenageado. Assim como eu. Eu sempre vivi um sonho. Sempre. Tivemos alguns problemas no decorrer da vida, sim, porque nada é perfeito. Passamos por algumas crises financeiras terríveis. Já teve momento do meu marido estar desempregado. E ali eu vi ele triste. Porque corri atrás e nada dava certo. E eu estava ali. Pagando as nossas contas, sendo a mulher parceira, amiga. E eu sempre dizia pra ele, amor, você vai conseguir superar. É uma fase. Cadê aquele homem positivo, alegre? E ele sempre me agradecia por isso. Ano vai, ano vem. Passamos por muitas fases. Fases das vacas gordas e vacas magras. Como toda família passa. Mas sempre estávamos ali. Nos esforçando pra dar uma boa educação pros nossos filhos. Esse sempre foi o nosso foco principal. Depois de muitos anos, o nosso padrinho de casamento, que é um primo querido do meu marido, o João, que hoje tem, acredito que uns 45 anos, o João apareceu na nossa casa, sempre foi muito querido. Ele é até padrinho de um dos nossos filhos, além de ser padrinho do nosso casamento. Também casado, a mulher dele, muito minha amiga, tem dois filhos. Ele e o meu marido sempre foram assim, amicíssimos. Além dele, o meu marido nunca teve outras amizades, não assim próximas. Pois bem, o João apareceu lá em casa há mais ou menos uns 12 anos. 12 anos atrás. Com uma proposta pro meu marido. Deles montarem um negócio junto. Uma empresa que eu não vou citar qual é o ramo pra não ficar muito na cara de quem eu estou falando. Mas enfim. Uma empresa que naquele momento, essa área estava no auge. Era sucesso. O meu marido conversou comigo. Perguntou o que eu achava. Eu dei o maior apoio. O João sempre foi muito inteligente, assim como o meu esposo. E eu disse, amor, se vocês acreditam nesse sonho, montem a empresa de vocês. Nada melhor do que não trabalhar pros outros. Vai dar certo. E até isso acontecer, eu vou estar aqui ajudando com as contas no que for necessário. Até você poder estabelecer as suas metas, os seus ganhos mensais. E o meu marido foi. Os dois montaram essa empresa e foi sucesso. Ainda é. Os dois juntos foram crescendo dia a dia, degrau a degrau. E junto com o crescimento deles, eu também fui crescendo. A minha família, a família dele. Todo mundo ganhou com isso. O meu marido, sendo agora empresário, sócio, ele passou a trabalhar muito mais. Muito mais do que trabalhava antes. Claro que eu entendia, porque quando a empresa é nossa, principalmente no início, precisamos nos doar 100%. Eu estava ali, sempre apoiando o meu marido. O meu padrinho de casamento, o João, cada dia mais próximo da nossa família. É como se a nossa família tivesse se tornado uma só. A família do sócio do meu marido e a nossa família. Eventos, viagens, comemorações, sempre estávamos todos juntos. E assim fomos levando a nossa vida. Com tudo isso, os nossos filhos, todos, puderam ir para o exterior para estudar. A nossa vida melhorou e muito. Não passamos mais apertos, graças a Deus. Foi uma mudança da água para o vinho. A empresa foi crescendo dia após dia. A minha amiga, a esposa do João, nós fomos ficando bem mais próximas. Os nossos maridos, com empresas juntos, trabalhando demais. Muitas vezes uma apoiava a outra, uma fazia companhia para a outra. E sempre estávamos os quatro juntos também. Nos tornamos melhores amigos, todos. Só que ano passado, essa minha amiga, a esposa do João, ela confessou para mim que ela estava suspeitando que o marido dela tinha uma amante. Ela pediu a minha ajuda. Eu fiquei arrasada, chocada, triste demais. Eu pensei, amiga, não é possível. Caramba, o João, ele te ama tanto. Ele é tão participativo. É um pai tão presente. É um homem muito parecido com o meu marido. Eu não acredito que ele tenha feito essa escolha. Eu não acredito que ele tenha colocado a família de vocês em risco por uma qualquer, por uma amante. Vamos torcer, amiga, para ser apenas uma suspeita sua, com fé em Deus. Não há de ser verdade. Mas vamos investigar. E ela pediu realmente a minha ajuda. Eu torcendo para não ser verdade, com meu coração apertado. Mas eu não tinha como negar. Eu não tinha como dizer não para essa minha amiga, que já fez tanto por mim também. Passamos a investigar o marido dela, o meu compadre, o João. E a gente percebeu que não tinha nada de estranho na rotina dele. A vida do João era sair de manhã de casa, ir para a nossa empresa. Eu digo nossa porque é do meu marido, é minha também. E da empresa para casa. Quando saía, era com meu marido para algumas reuniões da empresa. Era com nós duas. Era essa a rotina. E nós pensamos, será que é alguém que trabalha com eles? E começamos a investigar quem eram as funcionárias dessa empresa. Passamos a ir com mais frequência. Eu chegava lá, ficava olhando todos os comportamentos das moças que trabalhavam lá com eles. Não falei nada para o meu marido. Se eu conto para o meu marido, o João ficaria sabendo imediatamente. Tem coisas que a gente não precisa falar para o nosso marido, concorda? Ainda mais um assunto que envolve uma desconfiança de traição de uma amiga querida. Eu não falava nada, eu não falei nada para ele. Eu apenas ficava sondando aqui e ali. Procurava saber se tinha alguma funcionária nova. Quantas mulheres trabalhavam lá. De uma forma que meu marido não desconfiasse de nada. A minha amiga chegou até a querer contratar uma nova funcionária para colocar na nossa empresa. Para essa pessoa ficar de olho no marido. Eu disse que era arriscado. Porque essa pessoa poderia contar tudo para os chefes dela. Nós não seríamos as chefes. Eles são. Eu disse, amiga. Uma hora a gente vai pegar. Ele vai vacilar. De alguma maneira. Olhe as mensagens no celular. Olhe site no computador. Ele sempre deixa rastro. Não adianta. Uma hora eles não conseguem cobrir tudo. Veja o extrato do cartão de crédito. Veja as contas se está tendo muita saída de valores anormais. Seja inteligente. E ela vasculhava aqui. Vasculhava ali. E não encontrava nada. Nada. Até que um dia, eu decidi ir na empresa dos dois, no final do expediente, sem contar nada para ninguém. Eu estava tão angustiada com a tristeza da minha amiga, que eu pensei, eu vou descobrir. Eu vou descobrir porque a minha amiga não merece isso. E sabe o pior, que a minha intenção era boa. Eu pensei, se eu descobrir, sem envolver a minha amiga, eu vou dar um jeito do João acabar com esse caso. E reconquistar a esposa e ela não precisa saber de nada. Eu sei que seria errado. Eu menti para a minha amiga, mas eu torcia pelo melhor. Eu queria que ela não sofresse com essa descoberta. As coisas que ela estava me contando, estava na cara que realmente o marido dela tinha alguém. Por mais que eu tentasse dizer para ela que não. Nós, mulheres, chega uma hora que a gente percebe. E nesse dia que eu fui na empresa, no final do expediente, eu pensei, eu vou no final, vou esperar a maioria sair. E se caso o João não saia, eu vou entrar. Às vezes acontece desses chefes acabar se envolvendo com a secretária justamente quando todo mundo vai embora. Agora a secretária é a última que sai. Eu estava desconfiada de uma tal secretária dele. Porque cada um tem a sua secretária. Cada um tem a sua sala. E eu fui. Eu fui nesse dia. Quando eu cheguei na empresa, eu tenho cartão de acesso. Entrei. De fininho. Para ninguém perceber. Sem fazer barulho, nada. Havia algumas luzes acesas. Eu sabia que tinha gente ainda. Porque meu marido não tinha saído ainda. O João não havia saído. A tal secretária ainda não tinha saído. Eu senti que tinha alguma coisa. Só que eu nunca imaginei que o que eu ia encontrar iria acabar não apenas com o casamento da minha amiga, mas também com o meu. Quando eu entrei, eu pensei, deixa eu ir logo na sala do meu marido. Dá uma olhadinha como ele está. E depois eu digo para ele que eu vou ao sanitário, alguma coisa. E eu faço uma investigação aqui nas outras salas. E fui. Quando eu chego na porta da sala do meu esposo, a luz estava apagada. Mas a porta estava encostada. Eu ouvi algum barulho estranho lá dentro. E quando eu empurro a porta, eu acabo vendo algo que eu gostaria até de deletar da minha memória. O meu marido estava aos beijos, aquele beijo de cinema. Imagine com quem? Com João. O meu compadre, o marido da minha melhor amiga, o padrinho de um dos meus filhos, estava tendo um caso sim. Mas não com nenhuma mulher da empresa. Mas com o meu marido. O meu marido perfeito. O meu marido que nunca me deixou em dúvidas sobre a fidelidade dele. e ali eu me senti uma completa idiota. E ali eu me senti pior que um cachorro, porque enquanto a minha amiga estava cheia de dúvidas e desconfiança, ela estava certa, eu achava que o meu marido nunca seria capaz de me trair. Nunca eu ali tentando ajudar a minha amiga de alguma maneira, eu descobri que nós duas somos as idiotas, as duas enganadas. Eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Meu Deus do céu! Eu posso garantir para vocês que foi o pior dia da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito educada, muito calma, muito culta. Eu não queria fazer um barraco dentro da empresa do meu esposo. Mas diante dessa cena, como fingir que eu não havia visto nada? Como? A minha reação de cara foi gritar com meu marido. Otávio, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu não acredito. João, que vergonha! Vocês dois são gays? E os dois, totalmente em choque com aquela situação. Fazia muito tempo que eu não ia lá. Quando eu aparecia na empresa, nunca foi nesse horário, sempre era em meio ao expediente, porque eu também tenho a minha vida, tenho o meu trabalho. Eles nunca esperavam que eu chegasse ali. Só a secretária de um deles estava lá em outra sala trabalhando e os dois estavam ali à vontade, como se tivesse a certeza que ninguém iria chegar, porque não tinha mais ninguém na empresa para chegar. A secretária, com certeza, já sabe. Com certeza. Quem não sabia era eu, a esposa traída e a minha amiga coitada também. Éramos as vítimas. E os dois tentaram me explicar, disseram que aquilo era um erro. eles tentaram ainda me convencer de que aquele beijo havia sido o primeiro e o único, que foi uma bebida, um drink que eles tomaram para comemorar um novo contrato com a empresa gigantesca do mercado. E na empolgação, os dois de repente, sei lá, bateu essa vontade e rolou um beijo. Mas, meu amor, me perdoe, me desculpe por tudo que nós temos. Foi um erro. Hein, João? Fala também. E o João, todo desconfortável. Eu sentia que para o meu marido, talvez porque eu é que estava ali, era a esposa dele, o meu marido, ele estava com mais vontade de justificar, de tentar me explicar. o João, o João ficava calado, não queria dizer nada. E eu dizia, João, o que é que você me diz? O que é que você vai dizer para a sua esposa? Porque eu vou contar tudo para ela. Não é com qualquer pessoa que você está se envolvendo, é com o meu marido. Eu até imaginei que você estivesse tendo um caso com uma secretária. E eu vim a fim de conversar com você para que você colocasse um ponto final nisso para não acabar com o seu casamento. E eu não ia contar nada para a minha amiga. Mas agora, sabendo que o seu caso é com o meu marido, tudo muda, né? Porque eu não vou cair nesse papinho. O papinho do Otávio de que vocês estão se beijando agora pela primeira vez. E depois de eu muito falar, insistir, dizer muitas verdades para os dois, esculham bem o João todo. Foi aí que o João simplesmente me disse assim, olha, eu peço desculpas, eu sei que estamos errados, mas eu não aguento mais esconder, eu não aguento mais fingir. o Otávio está me decepcionando em fazer esse papel ridículo aqui na minha frente e na sua frente. Porque tudo que ele sempre disse é que ele estava te preparando para contar a verdade. Aí agora que você vê a verdade, ele chega aqui na minha frente e quer negar e quer que eu faça parte mais dessa mentira? Não, eu não vou. Minha comadre, me perdoe, mas você está certa. Não é o primeiro beijo, não é o primeiro encontro, não é o primeiro momento, pelo contrário. Faz dez anos que eu e o seu marido, para mim, vivíamos uma história verdadeira de amor. Que até o momento eu me segurei porque ele me dizia que ainda não era o momento da gente acabar com os nossos casamentos. Inicialmente era por causa dos filhos, depois foi porque a senhora ficou doente uma época, depois foi a minha esposa que não estava bem e a gente ia empurrando durante todos esses anos. Mas estávamos juntos. ou você vai negar, Otávio? Ele pegou no rosto do Otávio e perguntou, olhando nos olhos do meu marido, você vai negar? Você vai dizer que eu sou mentiroso, que eu estou inventando tudo isso aqui na frente da sua esposa? Eu estava enganado sobre você? Eu não sou nada? Esses dez anos não foram nada? Eu sou apenas um objeto? Fui apenas um beijo em prol da bebida? É isso mesmo, Otávio? Diga agora! E o meu marido não disse nem que sim nem que não. E aí eu entendi que o João estava falando a verdade. Aí eu desabei. Nessa hora eu me humilhei de uma forma porque eu não consegui segurar o meu sofrimento, a minha dor, a minha tristeza, a minha decepção. Eu lembro que eu só caía assim no chão chorando. Eu abaixei a cabeça, eu coloquei as minhas mãos no meu rosto para tentar, sei lá, encobrir um pouco daquela vergonha e só chorava. Chorava. O Otávio pediu para o João sair dali e o João saiu revoltado e ainda disse se resolva, seja verdadeiro com a sua esposa, não esconda nada porque eu estou indo para casa fazer o mesmo e depois a gente conversa. Eu não gostei de nada da forma como você agiu aqui e saiu revoltado. Parecia que o casado traído era ele, não eu. Gente do céu, eu não sei, eu não consigo descrever o tamanho da minha dor, eu não consigo descrever as sensações que eu tive naquele momento, eu só sei que eu não queria ter passado por nada daquilo. Eu me senti traída, enganada, manipulada, uma completa idiota. Todos os meus 30 anos de casamento pareceram que não existiram, não era nada, pelo menos não para o meu marido. dos 30 anos, os últimos 10, ele estava tendo um caso com o seu sócio, com o nosso padrinho de casamento. Os dois descobriram que tinha atração pelo mesmo sexo depois que casaram, segundo o meu marido me disse. Foi bem depois e o meu marido confessou tudo. o João estava realmente falando toda a verdade. Só que para minha surpresa, o meu marido demonstrou arrependimento, me pediu perdão, disse que ele não ia conseguir abrir mão da nossa família em prol de ficar com o João e que se eu quisesse, aceitasse e o perdoasse, ele colocaria um fim em tudo, na sociedade, na amizade, no relacionamento, e nós dois iríamos embora para outra cidade para recomeçar do zero porque ao me ver naquele estado ele sentiu que ele pode sim amar o João mas ele me ama mais ele não quer abrir mão do nosso casamento ele não queria eu disse para ele que de forma alguma eu não ia conseguir eu não ia aceitar ali era o fim do nosso casamento infelizmente eu não tinha como fingir que nada aconteceu eu não tinha como esquecer do beijo que eu vi das coisas que o João me disse também o João me falou tantas coisas gente e cortaram meu coração as as que os dois viajaram a serviço as vezes que os dois estavam jogando bola as vezes que os dois saíram para comprar presentes para suas esposas sãs eles estavam juntos transando em motéis da vida colocando os desejos para fora e eu e minha amiga coitada parecendo duas baratas tontas eu ainda pior porque a minha amiga quando nada passou a desconfiar e eu entendi tudo que o João queria era contar a verdade há muito tempo o meu marido que não deixou que inventou várias desculpas então provavelmente o João começou a deixar as coisas bem menos ocultas e com isso a minha amiga desconfiou ele não estava nem aí parece que ele queria que ela realmente soubesse da verdade mas o meu marido não ou melhor ex-marido não foi uma bomba foi uma tristeza o João foi para casa contou tudo para minha amiga a minha amiga deu uma louca diferente de mim ela não tem papas na língua partiu para cima do marido foi uma confusão foi uma repercussão na nossa comunidade meu Deus do céu que foi terrível foi triste foi absurda eu fiquei arrasada demais mas aí eu e a minha amiga uma apoiou a outra da forma que deu o João diferente do meu Otávio não quis de forma alguma propor continuar casado a minha amiga diferente de mim ela queria que ele fizesse essa proposta ela seria capaz de perdoar e continuar com ele mas eu não eu não aceitei as desculpas do Otávio eu não quis priorizar o nosso casamento de 30 anos porque eu não queria mais ser enganada como eu teria coragem de continuar com o homem depois dessa descoberta será que alguém aqui iria continuar eu não consegui por fim nos divorciamos os dois ficaram distante por um tempo meu marido fez uma viagem de um mês para esparecer a cabeça toda a família ficou sabendo da verdade os meus filhos graças a Deus tiveram um momento de muita decepção raiva do pai não por ele ser bissexual gay não sei mas pela traição nenhum filho quer ouvir da mãe que foi traída mas depois meus filhos de adultos deu oportunidade de conversar com o pai hoje eles têm uma relação claro bem fria mas todos se comunicam e a minha amiga coitada praticamente ficou louca a mulher perdeu o eixo o meu apoio não foi suficiente depois que ela caiu na real ela praticamente vivia base de medicamentos faz terapias até hoje eu tenho ela como irmã nós duas ficamos morando juntas durante algum tempo até tudo isso esfriar e eu não sei como é que anda a vida dos dois o meu ex marido voltou atrás de mim por muitas vezes dizendo que estava completamente arrependido que escolha que ele fez na vida meu Deus se ele pudesse voltar atrás os dois ainda seguem com a sociedade mas parece que a relação dos dois realmente foi abalada eu digo isso porque saiu um zoom zoom aí que o João está namorando com outra pessoa um outro homem que não é o meu ex marido mas enfim a vida deles não me interessa eu acredito que eu fiz o melhor para mim para minha saúde mental ainda dói não me relacionei com ninguém desde então acredito que eu vou dar um tempo de relacionamento não tem como foram 30 anos 30 anos com mesmo homem um único homem da minha vida 30 anos de convivência e não é fácil gente não é fácil a gente fazer de conta que nada aconteceu e conseguir virar essa página assim não é ainda dói muito estou melhor mas ainda dói demais e eu não desejo isso para ninguém essa é a minha história Olá meus amores como é que vocês estão espero que bem sejam todos muito bem vindos ao nosso canal minha amiga muito obrigada por você compartilhar essa sua história que teve um desenrolar tão surpreendente e triste ao mesmo tempo aqui com a gente tá bom meu amor eu sinto muito sinta-se abraçada sinta-se acolhida por mim e por todos os amigos e amigas aqui do canal eu acredito que diante de tudo que você contou revelou tudo que você descobriu tudo que você conversou comigo também nem tem mais o que eu te dizer eu realmente me coloquei no seu lugar eu imagino o quanto doeu e o quanto ainda dói só só me resta pedir para que Deus possa confortar o seu coração possa te fazer superar toda essa fase difícil possa te libertar de toda essa dor de toda essa mágoa que você consiga liberar o perdão para esses dois homens cada um no seu canto mas quando nada para não carregar tudo isso dentro de você e que você possa viver a sua vida seguir a sua história escrever novas histórias e se permitir ser feliz porque você merece tanto você como a sua amiga você se sentiu muito culpada porque você nunca desconfiou do seu marido e você achou que era apenas o João que estava enganando a sua amiga e no final das contas aconteceu algo que você nunca imaginou você me disse que nunca suspeitou do Otávio nunca imaginou que ele poderia gostar de homens ele sempre foi um marido que nunca deixou rastro algum e por isso você se culpa você acha que você deixou passar detalhes que você foi idiota não se culpe meu amor não faça isso com você não mais quando uma pessoa tem essa cara de pau essa falta de respeito de trair o seu parceiro ou parceira de manter um caso com um amante durante tantos anos é claro que essa pessoa busca fazer o melhor possível principalmente o Otávio que nunca queria que você descobrisse então ele fez realmente o melhor ele foi um excelente ator e você não tem culpa de nada você é a vítima quem errou quem mentiu quem enganou foi ele foram eles o seu marido ele foi realmente triste e pelo jeito ele machucou você e o João porque no final nem ele sabia o que ele queria não ficou com João acabou com a família o João seguiu a vida dele decepcionado provavelmente perdeu também um amigo ou seja que situação difícil o seu marido garantiu para você que foi o único homem que ele se envolveu e foi o João aí a gente fica na dúvida como tudo isso realmente começou foi o único homem mesmo o seu marido ele sei lá ele já tinha essa vontade de se envolver com outros homens mas pela sociedade pela questão familiar ele casou com você há 30 anos e guardou dentro dele essa vontade não sei porque ele disse para você que não ele disse que não é gay ele bate nessa tecla ele disse que era apenas momentos e que ele sempre amou e ainda ama você que você é a mulher da vida dele mas é muito difícil ouvir tudo isso dele mas na prática ele se manteve 10 anos tendo um caso com padrinho de vocês com sócio dele ele não era obrigado a manter esse caso durante 10 anos ou como ele mesmo te disse ele se manteve durante todos esses anos porque o João disse que contaria tudo e ele não queria que a verdade viesse à tona gente do céu que caso complicado e difícil mas meu amor você fez o melhor para você você não era obrigada a continuar casada depois disso tudo você merece mais fidelidade ao mínimo que deve existir dentro de um casamento e o seu marido fez uma péssima escolha ele escolheu te trair que fosse com mulher ou com homem não interessa é traição e agora eu desejo tudo de melhor para você para sua vida que Deus siga cuidando cuidando desse momento tão complicado cuidando dessa fase dificílima mas uma hora sua dor vai passar enquanto ao João e ao Otávio aí é com Deus e eles fizeram a escolha deles eles traíram as suas esposas e uma hora nós sabemos que cada um de nós temos aí uma conta a tratar com o universo não é verdade? É isso minha linda sem mais fiquei muito triste com toda essa situação mas é a vida infelizmente mais uma vez gratidão conta conta sempre comigo querendo conversar já sabe pode me chamar no instagram eu estarei aqui meu amor tá bom tudo de melhor para sua vida seja feliz você merece mais se ame se priorize se coloque em primeiro lugar você além de mãe lembre-se que você é uma mulher muito jovem ainda que tem muita coisa para viver nessa vida lá na frente você vai entender vai fazer sentido tudo isso para você e vocês meus amores o que vocês acharam da história surpreendente de hoje hein tem alguém aqui no canal que infelizmente já viveu uma situação parecida o que vocês fariam no lugar da nossa amiga conta aqui para mim que eu vou adorar saber eu espero que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau